Fala, galera! Eu sou Isabelle Costa, repórter dos canais Paparazzo Rubro Negro. Tô aqui diretamente de Turim para trazer as últimas informações para vocês. A cobertura do treinamento de hoje da seleção brasileira, que foi um pouco reduzida. Tite liberou apenas 15 minutos de imagem e depois fechou o treino. A imprensa pôde aproveitar e acompanhar também, mas a gente não pôde gravar. E a gente vai trazer um pouquinho do que aconteceu, do que a gente pôde registrar no treinamento desta quarta-feira. E também teve jornalista expulso. O jornalista do Sudão invadiu o campo para poder tirar fotos com o Éder Militão, zagueiro da seleção. E foi expulso, teve a sua credencial retirada. A gente vai trazer todos os detalhes para vocês. Mas antes, pedi para você deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho da notificação. E também trazer uma informação importante para vocês. Porque Flamengo e Gerson já estão entendidos com um acordo, já acerto. Mas o Olympique de Marseille está sendo bem resistente. E já deu até um prazo para o Gerson, caso não se resolva essa situação com o Flamengo. Caso o Flamengo não consiga acertar. E eu vou explicar para vocês. O Olympique de Marseille, então, definiu que o Gerson deve voltar ao clube francês. Caso a negociação com o Flamengo não avance para um acerto entre valores dos dois clubes. O Olympique determinou que o Gerson tenha que voltar no dia 30 de novembro para a França. E se reapresentar no clube. Então, informação que a gente traz aí. Realmente falta esse acerto financeiro entre o Flamengo e o Olympique. Mas está tudo muito bem encaminhado. Acho que o Flamengo prega muita cautela, muita calma nessa negociação. Hoje cedo também falei para vocês sobre o Caio Jorge. Conversei com o Marcos Braz. Ele disse que não tem absolutamente nada em relação ao Caio Jorge. Mas a gente vai seguir monitorando toda essa situação. Agora, vamos para a cobertura do dia de treino aqui em Turim para vocês. Com os nossos selecionados. Pedro, Everton Ribeiro e muito mais. Vamos embora. Fala, meu ídolo. Agora eles estão reunidos aqui. A imprensa só vai poder acompanhar 15 minutos das atividades. Então, a gente vai trazer todos os detalhes que a gente puder para vocês também. Já, já a gente vai fechar o treino. Ele chamou para conversar. Hoje tem o aquecimento. Já foi o trabalho do Maio que aconteceu. Agora vão parar todos os detalhes. E aí vai começar o treinamento. O impacto com a presença da imprensa. Sem nenhuma que o encontro das câmeras se desenhar. E daí, talvez, a gente tenha uma noção do time que o Tite pretende escalar. Na próxima quinta-feira, às sete dias, a igreja na topa contra as quatro da tarde. O cenário, o Brasileiro, o final. Fala, meu ídolo. Não, não. Aquecimento agora aqui no centro de treinamento. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Chato A CIDADE NO BRASIL